É um canal! Ter um bananal produtivo requer muitos cuidados. O primeiro deles é fazer uma boa muda. Para se aproveitar o broto da bananeira para fazer muda, devemos arrancá-lo com a batata inteira. Os brotos chamados chifrinho, chifre e chifrão são os melhores para muda. Depois de arrancado, deve ser limpo de todas as raízes e corta-se as bainhas das folhas. Então, esse tipo de muda que nós temos aqui é o que nós chamaríamos de chifrinho. Ele é chifrinho devido ao tamanho da batata dele aqui, do caule, que essa parte aqui que nós temos que eu estou segurando é o que nós chamamos de caule. Então, nós identificamos se uma muda é boa. Deixa eu esfacar um pouquinho. Se nós, ao cortarmos, nós observarmos o seguinte, que quando cortamos a batata, no processo de limpeza, e mesmo aqui nessa região, isso aqui está totalmente branco. Olha, não tem nenhum furo causado por inseto. Isso aqui é só terra, danos na hora do corte. Mas não tem nenhuma galeria feita por inseto. As raízes estão branquinhas. E aqui, quando nós cortamos, nós observamos que toda essa parte aqui está branca. Então, isso é uma muda de qualidade, uma muda totalmente isenta de pragas e de doenças. E essa muda plantada, logo que ela for para a cova, ela vai ter um excelente desenvolvimento. Melhor do que quando nós levamos uma muda para o campo, toda com folha, uma muda já adulta, uma planta quase que adulta. O ideal, antes de se plantar essa muda, é fazer um tratamento com uma cauda à base de fungicida e nematicida. É um tratamento preventivo. Isso deve ser feito sob a orientação de um engenheiro agrônomo. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural A beleza de ser natural 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 O que é isso?